E aí galera como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Ronaldo Costa do nosso canal Aprenda Investir em Cripto e já fica o convite aqui se você não está inscrito se inscreva no nosso canal e se você tiver alguma dúvida sobre o criptoativo coloque aí nos comentários porque só assim eu vou conseguir produzir conteúdo de qualidade para vocês e hoje galera vou falar aqui para vocês como é que você faz para interagir direto no contrato aqui no scanner e fazer a retirada por exemplo se você está lá numa pool de liquidez e o site não está funcionando aí o site não está funcionando a gente inclusive falou semana passada no programa que a KikSwap teve um problema que a Golderi a Golderi eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo mas eu estou gravando ele aqui no dia 24 do 5 e semana passada a Golderi foi hackeada galera e eles hackearam o DNS da Golderi e aí o site da KikSwap ficou fora do ar se eu não me engano é SpiritSwap também e às vezes por algum outro motivo o site pode estar fora do ar ou você desconfiar que é um que é um rug pull e eles tiraram o site do ar ou por qualquer motivo você quer ir lá e desfazer a sua posição então como é que você faz você vem aqui no caso eu estou usando uma metamask copia aqui o seu endereço essa daqui é uma metamask que eu uso lá para dar aula para fazer vídeo então tá tranquilo quando você colar aqui ó eu tô aqui no B6 scan tá galera mas qualquer um que foi produzido por essa empresa aqui ó que é a mesma que fez a do a da etra scan poligon CRO é tudo igual galera tá bom aí você vem aqui ó em transações ó pô achei as transações o que que você vai procurar o depósito que você fez tá bom mas se liga no final desse vídeo eu vou mostrar como é que você faz para ficar fácil porque às vezes é uma pool que você montou lá atrás você não sabe nem quando foi então para quem é um pouco mais organizado organizada tem um segredinho aí que vai ficar muito mais fácil vai ajudar demais a vida de vocês para fazer isso daqui mas no meu caso como eu não tenho isso eu tenho que vir aqui ó achar a transação achar o depósito tá e clicar na e clicar no hash dele quando eu clico aqui ó tá vendo a transaction hash eu venho aqui ó clique to see more tá vendo e clico nele também ele vai expandir a tela aí você vem aqui ó decode input data né que seria descodificar os dados o que que você precisa saber ó o número do pg tá a type é o esse bagulho aqui ó e um dois cinco e meia a gente nem usa e o que você precisa saber esse número aqui ó o número 13 ó nesse caso quem ele que vai identificar qual que é a pool que está o seu depósito por isso que você assinou um contrato aí você vem aqui ó e clica no contrato ó ó tá a hash lembrando tá dizendo que que você que eu fiz no caso o depósito tá vendo ó dessa lp nesse contrato e isso daqui eu pide a identificação de qual pool que foi aí a gente tem que ir lá interagir no contrato aí você clica no contrato quando você clicar no contrato ele entra aqui ó nos dados do contrato tá tá aqui em cima o número aqui o valor eu não vou entrar nos detalhes né mas aqui é o valor que tem aqui nesse contrato você vem aqui ó onde tá escrito contrato e clica ele vai abrir essa parada aqui que a gente não entende bolufas né mas a gente não precisa entender você só precisa vir aqui ó write contract que é escrever o contrato aí ele vai pedir para conectar a sua carteira no caso que eu tô usando a meta mesc ah Ronaldo porque que ele vai pedir para conectar a carteira porque ele precisa identificar sua carteira na rede e aí ele já identificou que eu tive uma interação aqui com esse contrato às vezes ela não conecta de primeira aí vai de segunda pronto conectou aí onde é que você vai você vai procurar emergence withdrawal e vai digitar o número 13 você lembra disso ah Ronaldo eu não peguei o número bom anota aí você escreve aqui ó write escrever ó no caso eu não tenho nada aí tá vendo ó mas você tem que vir aqui e confirmar ou eu tenho mas você vai pagar uma taxinha aqui ó eu vou confirmar mas eu acho que eu não tenho nada nessa por não ah vai pedir aqui a coisa da minha trezeiro rolê tudo mas é só isso galera e aí aqui do lado ele vai aparecer para você ver a transação ele abre aqui ó você clica e aí você vê a transação e aí o o lp volta para sua carteira tá bom se ficou alguma dúvida nesse vídeo você digita aqui embaixo nos comentários agora eu vou mostrar a dica que vai ajudar a vida de vocês qual que é a dica se liga eu vou pegar aqui ó e vou fazer o steak aqui ó cadê ó steak tá ó tô colocando aqui aqui confirmando já tem um lp esse rolê todo se você não sabe vai lá na playlist defy que eu ensino como é que faz tudo como é que coloca o rolê mas vamos supor que você já tá lá né aí aqui que é um rolê ó galera ó quando eu confirmar aqui ó só dar ok aqui essa dica aqui ó e essa dica aqui vale ouro malandro ó você coloca aqui ó viu um scan beleza você vai ver a transação e aí o que que você faz tá pendente vai esperar um pouquinho até a outra coisa acontecer pronto coloquei aí você vem aqui ó na hora que ele atualizar opa o que você vai fazer quem é organizado que é organizada vem aqui é o mesmo rolê ó clica né então se você mora lembra ó e aí você vem aqui ó decode por deita vai pegar o número aqui do pd e vai pegar o número do contrato aí você pode por sei lá eu no bloquinho de notas entendeu só para o seu controle ali ó p o pancake e qualquer opa mesmo aqui ó o sdt bnb deu ó o sd e o sdt barra bnb e aí você vai colocar aqui ó id 13 o contrato e vai copiar o contrato aqui ó o contrato tá ó copiei joguei acabou se quiser colocar o valor se ela eu quiser colocar a data é de cada um data que dia hoje que eu falei que é 24 né 24 5 pronto colocar valor sei lá mas daí tu sabe ó entendeu você pegou a informação aqui ó o sdt bnb para você saber onde é que é o que a piscina feito seu controle a boa a boa ou se você tem um excel para você controlar todo mundo tem você já coloca essas informações se você colocar em outra piscina o pd aqui vai ser outro galera e o número do contrato vai ser outro com isso daqui acabou aí você vai fazer o procedimento que eu ensinei lá no começo desse vídeo ó é vir aqui ó colo o contrato ó tá vendo aí você não precisa fazer nada colou o contrato ele já abre automático e aí já era você faz o rolê eu vou desfazer por aqui tá só para vocês verem aqui acompanhar ó emergência withdrawal lembra disso é o número 13 deixa eu ver se minha carteira ó minha carteira não tá conectada gente tem que conectar ó lá depois que você escreve ó se autoriza a transação confirma né aí ele vai dar aqui ó view your transaction se você quiser acompanhar aqui na minha metamask ó se liga ó o lp não tá mais aqui né ó tá vendo ó não tá ó aí você acompanha a transação aqui ó se você quiser a hora que ela der aqui aí ó o lp veio pra cá já era acabou entendeu assim né galera é simples assim de verdade então fica aí se você gostou dessa dica pô deixa seu like aí deixa os comentários compartilha com alguém acompanha o nosso canal de segunda a quinta-feira às 4h20 a gente tem um programa ao vivo e se você tiver alguma dúvida também deixa aí nos comentários porque é através da sua dúvida que eu consigo produzir conteúdo aqui e ajudar mais pessoas aí no nosso canal tamo junto galera é nóis